Fala galera, eu sou o Andrade da Combat e eu tô aqui para um treinamento, um treinamento meu de rotina, mas antes disso eu vou pegar o meu fuzil da forma com que ele chegou da fábrica, como ele chegou na minha casa e eu vou inserir e montar ele para você entender como eu uso os equipamentos dentro da minha realidade. Lembrando, qual é o emprego do teu equipamento? É defesa, é o esporte, é para você trabalhar numa equipe operacional, você vai colocar aquilo que realmente é necessário para o seu uso, porque cada coisa que você coloca na sua máquina, mais peso e mais coisa para estar prendendo por aí. Então fica ligado que eu começo agora montando esse fuzil para que você entenda aquilo que eu gosto e aquilo que não pode faltar dentro da minha realidade. Vamos embora? Acompanha aí! E antes de começar a montar, eu não posso deixar de lembrar daqueles nossos apoiadores, aquela galera que está sempre com a gente na guerra e pronto para tudo. Então agradecendo inicialmente a minha patrocinadora oficial, Invictus, os nossos apoiadores WD40, WD07 Suplementos, a Bull Tactical, Bull Equipamentos, a Desmodus lá com seus torniquetes, a Casadari que está fornecendo aquela alimentação maravilhosa para a gente, o Universal Shield com os seus escudos de proteção balística e a Mil Spec que vem cuidando aí de toda a papelada, todo o serviço aí para aquisição, manutenção, o suporte que eu preciso na documentação da Combat. Então vamos com tudo que agora eu monto para você! Então vamos lá galera! Apresentando para você aqui essa maquinazinha, é um fuzil da Huger no calibre 556. E obviamente eu escolhi ele num caninho curtinho e eu começo montando ele com essa ferramenta aqui que se faz necessário para um apoio no seu fuzil. Então eu vou afrouxar aqui... Beleza? Então já vai entrar bem aqui... Fechando aqui ó... Vou fechar aqui e apertar, eu aperto aqui por esses parafusos, já encaixei o lado de cá e eu vou agora dar o ajuste aqui no meu Front Grip. Vamos ver se ele está numa posição legal para mim... Tem que ver a regulagem, então eu vou colocar numa medida padrão... E aqui está legal para mim! Lembrando que essa ferramenta aqui pessoal não é para usar assim não... Eu uso aqui tracionando o fuzil para mim... Beleza? Então aqui já foi a primeira ferramenta que eu estou colocando aqui para mim... Esse suporte do Front Grip para a gente estar usando aqui nessa condição... Legal? Deixa eu fechar aqui meu ferrolho... E agora a gente vai partir para lanterna pessoal... Então eu estou aqui com uma Streaming Light e a gente tem aqui o nosso acionador... Nosso... Nosso acionador remoto aqui ó... Para que eu possa estar acendendo né... A minha lanterna... Então eu vou começar pessoal desmontando e tirando essa peça aqui... Porque ela é justamente para que ela ficasse fixa no Picatinny... Primeiro passo eu vou fixar aqui ó... Já o monte aqui ó... Na minha lanterna... Você vai reparar que você pode estar encaixando ele aqui em três alturas diferentes... E ele vai ficar fixo aqui... E obviamente eu não vou colocar desse lado porque é o lado esquerdo... E como eu sou destra... A lanterna não pode atrapalhar aqui... A empunhedura... Então ele vai para o lado de lá... Galera... A Streaming Light vem com essa... Bateria própria né... Que é a própria bateria dela... E eu comprei essa daqui... Lá no Cabelas... Que é recarregável... Beleza? Olha aí... Esse botão acionador aqui... Ele funciona de que maneira? Essa almofada aqui ó... Com maior área de contato... Eu... Aperto... E quando eu tiro o dedo... A minha lanterna apaga... E esse botão aqui ó... Quando eu pressiono... Ela tem a opção... De deixar ligado... Direto... Então aqui... O intermitentezinho... E aqui... O fixo... Então aqui já está... Já está bem fixo o primeiro... Beleza? E eu vou colocar agora... O segundo... Deixa eu ver se aqui... Já dá uma altura boa... Então beleza pessoal... Aqui foi... Os adaptadores... Para que eu pudesse... Prender o meu acionador remoto... E para esse fio... Não ficar aqui de bobeira... O próprio fabricante... Manda para você... Esse gigana gato aqui... Para que você possa prender... O fio... Deixa eu só pescar ele aqui... Então... Fio... Front... E lanterna... Devidamente... No lugar... Agora vamos partir... Para o meu optrônico... E no caso aqui... Eu vou estar usando... Uma... Mira da Eotec... O modelo... Ela vem inclusive aqui... E... EXPS3... É legal ver aqui... Que ela tem um mais... Que é aquele sinalzinho de positivo... Já na tampa... Para você não vacilar... E colocar errado... Então você identifica lá... O mais da tua bateria... E coloca lá... Vamos ver se está ligando... Opa... Funcionou... Aqui pessoal... Ela tem um botão... Que é o seu bloqueador... Para você poder abrir... Então... Olha aí que legal... Já está no lugar... Caso... O meu aparelho óptico... Venha a falhar... Por alguma razão... Eu tenho aqui como backup... As minhas miras... Fixas... Então agora... Vamos partir para a bandoleira... Pessoal... Que... Na minha concepção... É o que está faltando aqui... Para eu estar... Utilizando... O meu... Equipamento... Bandoleira... Já vou pegar essa daqui... Que é a minha... Bandoleira... Da patrocinadora... Que é a Bandoleira Invictus... Caralh�他... Que é a Bandoleira... É o que está faltando aqui... Caralh tô... Como é? Ah... É o que está falta? O Detroit... É o que está hotel... Rápido...